Olá, eu sou o Thiago, aqui da Extensio Decor. A Extensio Decor é uma empresa especializada em extensos decorativos e também de sinalização. Eu vou apresentar nesse vídeo um material utilizado nos extensos de sinalização. Esse daqui é um material de 2mm e esse daqui é um material de 1mm. A vantagem do nosso material plástico é que ele não quebra, ele dobra, mas ele não quebra. Além de todos os materiais para sinalização horizontal dentro da EMBR, nós temos também a possibilidade de fazer extensos sobre encomenda, logos e extensos personalizados para diversos fins. Se você precisar de uma cotação, estamos à disposição.